Me promete que você nunca vai me deixar Que eu prometo que pra sempre vou te amar Eu guardei o que há de bom em mim só pra te dar Se você jurar, se você jurar Jura, juradinho Nós dois melhor não há Jura, juradinho Depois é só deixar rolar Jura, juradinho Nós dois é pra ficar Jura, juradinho Jura, juradinho Jura, juradinho